Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bom, bem-vindos a mais nova série 2D do canal, que eu passei uns 2 ou 3 dias pesquisando jogos 2D, de RPG Maker no caso, que eu traria para o canal. E achei vários, sério, achei mais de 10 jogos muito bacanas que eu vou trazer no futuro, muito legais mesmo, que eu estou bem animado inclusive para jogar. Mas o que eu resolvi trazer dessa vez foi Niraone. Como a One fez bastante sucesso, o pessoal gostava bastante, gosta bastante de Aone, esse Niraone é como se fosse, não uma continuação, mas é um jogo feito por fãs, que com o mesmo elenco, creio eu que sejam os mesmos personagens do Aone, mas que agora é no hospital. E falam muito bem no jogo, ouvi o pessoal falando bem, e falei, pô, vou trazer esse, né, Aone fez sucesso, o pessoal gostou, então vai gostar desse, eu gostei também do Aone. Então esse vai ser, né, a próxima série 2D, mas eu já tenho a próxima série em mentes, provavelmente vou jogar Taut, T-A-U-T, será o próximo jogo, também falaram bem. Mas sem mais delongas, vamos lá começar o jogo Niraone. Nome fofo, Niraone. Bom, ESC, pausa o jogo, CTRL para abrir e fechar inventário. Você não pode abrir no inventário em certas situações, mas provavelmente, né, notavelmente durante as perseguições, escolha um save slot com direita e esquerda, S aqui, o S salva o jogo, e pra cima, tá bom, salve o jogo frequentemente, beleza. Esse daí já é de praxe, novembro de 2003. Essa história é sobre, calma aí, deixa eu só ver um negócio aqui, Essa história é sobre seis pessoas que entram num prédio abandonado, né, que vai muito além da periferia da cidade e depois o toque de recolher. Os nossos personagens pretendem apenas ficar por meia hora, porque o Takeshi tem que dormir em breve, de qualquer forma. Tá, eu nem li que eu cliquei, mas eu cliquei em algum lugar. Aí, ó. Centro Médico West Nira Point. Ó, ó como tá bem feitinho, mano. Eu ando já? Ainda não ando. Beleza, eles entraram. Hiroshi. Caramba, o cara é bem um hipster, mano, com um cachecolzinho, Starbucks. Então, esse é o lugar, é meio feio, né? Bem, o que você esperava? Esse lugar não funciona desde os anos 50? Irmã, esse lugar é um pouco assustador. É um homem que falou, não sei, mano. Cassie, você não deveria ter trazido ela. Ryan, você sabe que nós estamos aqui para checar os rumores, certo? Hum, esse lugar é mal assombrado. O quê? Ninguém me disse isso. Takeshi. Takeshi já viu que é o veadão do grupo, né, mano? A gente sabe. Ah, não. Takeshi. Foi sua ideia vir aqui em primeiro lugar, seu nerd. Ô, louco. Certo, certo. Takuro. Takuro, Takeshi, eu adoro esses nomes. A mente do Takeshi não é... Não tá sempre aqui na terra, né? Se você sabe o que eu quero dizer. O cara é meio avoado, então. Ei! Hum. Ei! Tá bom, os caras estão falando em braile. Isso realmente vai ser assustador, Cassie. Calma, você quer desligar as amostras de sangue através do jogo, né? No decorrer do jogo. Não, mano. Eu vou deixar o sangue ligado, óbvio. Ai, Ryan, eu vou... É, vai ficar tudo bem. Você é uma garota crescida. Tá, então é meio censurar ou não. Óbvio que eu não vou censurar. Vocês ouviram? Isso foi um trovão. Acredito se quiser. Eu não sei se vocês ouviram, mas tá chovendo pra cacete. Tô com medo, mano. Caralho. Ele caiu! Beleza, moleque... Ele morreu. Um fantasma deve ter matado ele. Hora de ir pra casa. Não, para com isso. Mica, ele tá bem. Beleza, o cara logo desmaiou aqui, mano. Eu, eu não. Eu não. Ele tá bem quente. Ele apenas deve ter desmaiado. Ou ele viu um fantasma. Cassie, ele talvez tenha visto um fantasma, certo? Não, fantasmas não existem. Alguém tem que dar água pra ele. Talvez há alguma pia por aqui em algum lugar. Deve ter algum copo ou um balde. Ou um balde pra gente enfiar a cara dele dentro. Eu vou pegar alguma coisa pra ele. Hiroshi. Tá. Esse sou eu. Hiroshalan. Eu vou com ele pra que ele não se perca. Por favor, se apresse. Hum, delícia. Ih, caralho. Olha só. Vamos ser rápidos, ok? Está congelando aqui. Também vocês entraram no freezer, né, mano? Mentira, não é no freezer. Bom, como é que salva o jogo? Deixa eu testar. Ah, esse salva o jogo. Gostei. Cara, eu dei cinco passos. Bacana, mostra os passos. Vamos ver. O jogo está bem feito. Brinquedos de crianças e coisas assim. Talvez eu apenas... Nós deveríamos deixar Ryan aqui. Não, ela não é do tipo que se entretém com carrinhos, assim. Ela talvez ficaria mais alegre se a gente encontrasse um fantasma. Então o Ryan, pelo que parece, é a mais nova do grupo. Não sei, mano. Eu não sei se eu vou dar uma olhada aqui no principal antes de entrar nas salas, né? Quem nunca se sabe o que eu vou encontrar. E eu achei aqui, ó. Só pegar uma coca que dá para o cara. Uma máquina de vender coisas, mas eu não tenho dinheiro. Takuro, você tem alguma moeda com você? Você está falando sério, cara? Mano, óbvio, velho. Eu ia pegar a aguinha para o meu irmão ali, velho, que está passando sede. Beleza. Foda-se. O cara não quer água. O que é isso aqui? Opa, achei algum utensílio aqui, hein? Peguei. Chave da cozinha. Maravilha. Na cozinha vai ter água. Óbvio. Óbvio, gente. Na cozinha vai ter água. Só preciso saber onde é que é a cozinha. Vou dar uma explorada, né? Não sei que hospital é esse. Achei uns cones. Bacana, né? Aqui é a prova de baliza, assim, pá. Pá saída. Tem um computador aqui, mano. Será que dá para entrar no Face? Está trancada. Você consegue encontrar as bonecas? Está escrito na maçaneta. Eu me pergunto o que isso significa. Bom, então provavelmente eu tenho que encontrar a boneca para poder entrar naquela sala. Isso aqui. Eu estranquei a porta com a chave da cozinha. Opa, cozinha era aqui, então. Bom, tem que ter água aqui. Ali uma pia. Já matei a charada. Beleza. Tá, não dá para eu pegar água. Estranho. A geladeira ainda parece estar funcionando, mas ninguém vive aqui. Peguei um copo d'água. Ah, está na geladeira. Beleza, aqui eu abro... Tá, eu tenho um copo d'água. Perfeito. Eu vou salvar o jogo novamente. Né, gente? Para não... É, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. É um frango nessa porra dessa cozinha, velho. Caraca, tem um frango. Isso aqui é o quê? Eu gostei do jeito, tipo, a câmera meio que se mexe para focar o personagem. Bacana, né? Diferente. De um jogo que eu joguei até hoje, né? De RPG Maker. Fez isso. Ah, não. Meu Deus do céu. O quê? A força acabou? É, meu amigo. Ainda bem que você é um vagalume, né? Porque o cara brilha aqui. Começou. Começamos bem. Já vou mandar aquele salva. Aquele salva é ótimo, né? Bom, estou com um copo d'água. Então, deixa eu ver o que está escrito ali. Ah, não. Só mostra o que eu tenho. Cadê o irmão que estava comigo aqui, velho? O cara já me abandonou, velho. A força acaba. Por um minuto o cara já dá no pé aqui, velho. Fala, velho. Não dá para se confiar. O que eu falei? Takuro? Cadê o Takuro, mano? Puta que pariu, o Takuro. Sempre soube que esse cara aí não ia ser um cara bacana, velho. Bom, deixa eu dar o copo d'água para o Ziro. Tá bom, né? Cadê meus amigos? Não vai dar para eu sair, né? Tem correntes pelas portas? Ah! O que diabos? É, meu amigo. Bem-vindos a um jogo de terror. É assim mesmo. Quando você menos espera, entra um pintinho na sua bundinha. Estou acostumado. Em jogos, né, gente? Claro, caralho. Vocês são doentes. Que porra é essa? Achei alguma coisa aqui. Não, é isso. É isso aqui. Peguei uma lanterna desligada. Provavelmente não dá para eu ligar, né? Ah, não tem pilha. Bom, vamos lá, né, velho? Típico jogo de terror. Todos os meus amigos somem e eu fico sozinho. Adoro. Beleza. Tem um diário aqui. É uma lista de todos os visitantes que o hospital já teve. Isso data até lá para os anos de 1800. What? 1800, velho? Nem existia hospital nessa época, mano. O nego era índio. Você está trancado. Brincadeira, não me xinguem, velho. Cara, velho. Beleza. Tem uma calça aqui no meio, mano. Alguém está falando. Alguém estava se divertindo aqui. Bom, muito álcool, ele falou. Então alguém bebeu e ficou pelado. Né? Normal. Um par de calças. Hum. É, meu amigo. Já sei o que você vai encontrar. É, eu poderia pular por isso, mas isso não seria, né? Não faria jus a alguém inteligente como eu. Ah, então o cara não pula o negócio porque ele é inteligente. É isso. Ele não é atlético. Eu não acho que ninguém veio por aqui. Você teria que derrubar essa estante para conseguir passar. Tá. Até agora tudo muito tranquilo. Eu tenho uma lanterna sem pilha. Eu achei umas calças. Tem alguém pelado aqui, né? Né? Alguém está pelado aqui. Bacana. Está trancado. Beleza. Tem o segundo andar? Está muito escuro lá embaixo. Eu não consigo ver nada. Ah, então é lá embaixo isso. Só que dá para eu vir para cá? Não. Aqui não é nada. Bom, então eu vou ter que subir, né? Pelo que eu vi, só tem mais escada. Aqui para baixo não tem nada. É só subir. Então eu vou subir. Meus amigos devem estar aqui em cima. Hum, meu Deus. Começou a música do capeta. Ele está trancado essa porra? Sério que não dá para eu subir? Bom, então eu não sei onde estão meus amigos mesmo. Já comecei bem no jogo. Comecei bacana. Meus amigos sumiram. Eu não sei onde eles estão. Nota 10. Quem nunca? Deve ter alguma porta que eu não tenha entrado, velho. Pior que não teve, velho. Ué? Ué? Cadê meus brothers, velho? O que é que eu acetiço? É um fogão? Cadê meus brothers, minha gente? Os caras sumiram aqui sem mais nem menos. Uma luz piscando com a força de satanás. Caraca, os caras me abandonaram aqui, velho. Na moral mesmo. Pior é que aqui eu já... Aqui é cozinha, velho. Aqui eu já vim, velho. Eles não podem ter vindo aqui porque eu vim por aqui. Bom, gente. Eu não sei o que eu tenho... Já comecei bem, né? Comecei bacana hoje. Cacete, velho. Onde meus amigos foram parar? É uma ótima pergunta. É a pergunta de um milhão de raios. Não tem mais nenhum caminho pra eu vir, né? Porque não é um caminho. Pois é, não tem mais nenhum caminho. Já fui pra todos os caminhos existentes. E nada dos meus amigos. Ai, ai, amizade. Onde vocês estão, velho? Fala pro pai. Só tem dois lugares pra eu ir. E vocês não estão em nenhum deles. Aqui dá pra eu vir, será? Ah, tá. Então era tipo duas escadas que levam pra um lugar diferente. Ah, tem uma chave ali. Não, não é uma chave. É um item. Hum, tá. Beleza. Calma. Calma, calma. Porque aqui eu vou ter que usar todo o meu intelecto. Que é muito difícil. Ai, meu Deus. E agora? Não, 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 não. Meu intelecto não é tão bom assim. Calma. Ai, gente. Não dá pra eu puxar o bagulho? Caralho, o cara é um gênio. Peguei a chave do banheiro. Hum, tá. Só tem um problema. Onde é que é o banheiro? É a pergunta, né? É bacana. Eu não lembro de nenhuma porta trancada. Só as portas... Ah, só aquela porta que fala que... Precisa das bonecas. Ah, não. Tinha uma porta trancada aqui. Esse é o banheiro. Quase certeza que esse é o banheiro. Eu destranquei a porta. Beleza. Caralho, o cara tá com mal de Parkinson ali. Hiroshi. Takeshi, você está bem? Onde estão os outros? Tremendo. Takeshi. Tremendo. Takeshi, onde estão os outros? Tremendo. Não, mentira. Takeshi, o que você está fazendo? Mano, pra que nos... Tá, o cara... Que porra é esse? É um gilete? Ah, peguei pilha. Ah, calma lá. Tá, calma. Eu tenho que pegar pilha. Ah, botei a bateria na lanterna e a liguei. Perfeito. Então agora eu vou enxergar melhor. Vamos dar uma olhada nesse banheiro. Banheiro grande, né, velho? Banheiro... Nossa, ele é um jogo bem coloridinho. Bem fofo. Lembra Barbie. Adoro. Quem não curte? Cara, é um banheiro rosa com um urinário ali. Tá bom. Bom, agora que eu tenho a lanterna... Aqui tá trancado? Ah, não. Aqui é onde tá os pelados. Agora eu consigo ver aqui que tava escuro, porque eu tenho uma lanterna. Você viu? Agora eu não pinto roxo. Agora eu pinto cinza. Só tá de brincadeira comigo, né, senhor jogo? Senhor jogo, por favor, velho. Eu não gosto de coisas cinzas. Eu prefiro coisas roxas mesmo. Tá, tem um computador ligado aqui. Vamos ver. É um iPad. Tá. Tá nada ligado. Me enganaram, velho. Fui ludibriado. Mais uma escada aqui, mano. Mano, tem... Tá ligado essa porra. Tá foda-se. Vamos. Tô nem aí. Vamos descer. Tem um... Ah, tá. A sala de informática, né, do hospital aqui. O bom é que, tipo, tudo que eu clico não fala o que eu tenho que fazer. Deixa eu salvar. Eu esqueci, mano. Eu não posso esquecer de salvar, velho. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Calma. Calma. Deu ruim? Não, tá bom. Deu bom. Tá ruim, não. Tá, tem alguma coisa aqui. Ai, caralho. Volta a luta. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu peguei o cartão do primeiro andar. Caralho, maluco. Você viu o bicho que não tem um olho, mano? Isso é louco, velho. Polenguinho aqui começou, velho. Tá, como é que eu saio dessa porra mesmo? Sai, filha da puta. Que cacete é esse? É a porta? Tá vendo atrás de mim ainda? Tá, o que é que eu peguei mesmo? Tá, peguei. First floor. Tá, um cartão de entrada que vai me deixar ir pra o primeiro andar. Primeiro andar. Primeiro andar. Caralho. Seria aqui, né? Mas... Ah, beleza. Passei. Ah, perfeito. 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 Maravilha. Maravilha, gente. Já tô só a ver aqui. Vamos ver o que tem aqui. Tá trancado. Né? Normal. Quem não? Quem não curte uma sala trancada? Vamos ver aqui. Tá trancado também. Ô, delícia. Do jeito que eu gosto. Tudo trancado. Nada fora do padrão de um jogo. E aqui trancado. Ah, D. Não, jogo de terror é sempre assim. Já tá, né? Tô mudando os padrões necessários aqui pra ser um jogo de terror. Pinto roxo. Porta trancada. Amigo sumiu. As três coisas necessárias pra um jogo. Roxo não, era cinza. Eu falei errado. Nossa, eu juro que eu vi o abajur e pensei que fosse uma caveira, velho. Já tô meio traumatizado nessa porra. Acho que eu vou salvar o jogo aqui, gente. Vou salvar o jogo aqui. Vou terminar esse vídeo por aqui. Não, não vou não. Não vou não. Deu 12 minutos, tá falando, mano? 12 minutos é muito pouco, velho. Caralho. Vamos mais. Agora que eu vi que eu mostro o tempo, já viu? Vocês viram como eu erro? Eu pensei que já tivesse dado uns 20 minutos. Deu 12, velho. Vamos mais uns três. Vamos dar uma procurada aqui e ver o que tem pra fazer. Eu não deveria ter... Eu não deveria continuar. Eu não quero me perder aqui. Amigo, você não vai se perder. É o homem GPS que tá te controlando aqui, meu amigo. Não me perco nem na minha casa. Eu vou me perder aí, velho. Nossa, eu sou o cara mais... Vamos parar? Beleza, a porta tá aberta. Quarto grande? Gostoso. Opa, por que tem um armário pra eu entrar? Entra nessa porra. Entra. Amigo, não é pra brincar e abrir e fechar com a porra da porta. Tá, não dá pra entrar. Eu fiquei meio tenso, não sei por quê. Tá, o que que é isso aqui? Tá, não aconteceu nada. Bacana. Eu tenho um relógio pra ajustar aqui. Eu tenho cara de fuso horário, né? Como é que eu vou saber? Tem uma cama, não dá pra eu entrar. Mano, esse armário é ligeiramente interessante. Se dá pra abrir é porque eu, né? Vocês já estão ligados, né? Eu tô. Tem um relógio ali que eu preciso descobrir qual a hora que eu devo botar. Provavelmente eu vou tomar no cu aqui. Pelo menos eu já sei que dá pra entrar no armário. Será que nesses também dá? Também dá. Vou abrir tudo. Por que que esse não abre? Não gostei, não. Tem uma porta aberta, gente. Tava fechada. Caralho. Tá, tem algum... Puta que pariu, mano. Tá, tu tem que empurrar as cadeiras? Não, não dá pra... Caralho, é meio que um labirinto. Eu vou ter que dar a volta mesmo. Tem alguém conectado a essa máquina. Ah, tá. Calma aí, calma aí, calma aí. A tela do monitor está calibrada a 72 Hz. Daí eu posso recalibrar o monitor a 44 Hz. Recalibrar o monitor a 49 Hz. Recalibrar o monitor a 52 Hz. Recalibrar o monitor a 60 Hz. Então eu não vou fazer nada porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Quando eu souber, eu faço. No momento eu não faço ideia. Então, né, vamos que vamos. Peguei uma chave pequena. Por que que a porta ficou meio branca ali? Como se a porta tivesse aberto. Bom, então... Interessante. Aqui eu tenho que recalibrar o bagulho. Eu não sei como que eu vou recalibrar. Opa. Não dá pra ler. Descobriu, não sei o que. Por todo o estabelecimento. Não algo apresentável. Porque o cobaia e uma medida. O nome, pelo bem do progresso, não daria tempo suficiente. Nós poderíamos até... Resultados foram ótimos. As figuras, não dá pra ler. Na defesa, um escorregão a mais. E contanto que a gente continue... É, não dá pra ler. Tá tudo cortado. Eu li as partes que são legíveis. De resto, não dá pra ler. Tá, não entendi porra nenhuma também. O bom é que eu já vi que nesses armarinhos talvez tenha coisas. Salvar o jogo. Já deu uns 15 minutinhos, gente. Eu acho que eu vou, né... Pegar essa chave que eu já tô aqui. E, né... E daí, acho que se pá, eu abro aquela porta. Bom, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Já deu uns 15 minutinhos. Já deu um tempo bom. Já dei 1.800 passos. Só, né... Porra! É tipo aquele app da Nike que você vê quantos quilômetros você andou, véi. Só que aqui é embutido, né? Bacana. O jogo começou. Tô gostando. Tá bem feitinho. Gostei. Né? Porque a mansão foi bacana. Mas não parecia ser um jogo tão bem feito. Sem querer desmerecer, mas... Né? Os cenários eram meio... Meio podrinho. Mas tô gostando. Tem um jogo bom 2D ainda que eu vou gravar. Mas amanhã vamos continuar com... É Niraoni. Nira... Niraoni. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que acharam. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um abraço. Falou.